As 12 famílias que ficaram desabrigadas em um incêndio na Compensa agora lutam para reconstruir as moradias. Elas ainda dependem de doações. Geladeiras, fogões, roupas e materiais escolares das crianças. Tudo foi queimado. Dona Tereza mora bem perto do local e ainda lembra o desespero da noite do incêndio. Eu não estou dormindo, porque não tem condição. Eu e a menina que morava ali do lado também, elas que acordam já, meu Deus, estou sentindo o cheiro. Segundo os moradores, uma pane elétrica em um ar-condicionado teria causado um incêndio. As famílias atingidas agora dependem de doações. Elas não vão precisar de ajuda só uma semana, só um dia. Então, a ideia agora é acompanhá-las durante o período que for necessário. Perdemos nossa casa, os nossos materiais. Ninguém conseguiu tirar nada de dentro da casa. E temos aqui agora, porque o pastor da igreja nos cedeu nesse local e temos aqui até resolver alguma coisa aí. Agora, Marcelo e a esposa dele também moram na igreja. No dia do incêndio, ele não conseguiu salvar nada. Na hora que minha cunhada chegou e falou que estava pegando fogo. Aí foi na hora que eu fui tentar apagar o fogo. Aí, na hora que eu estava tentando, eu fui tentar salvar as coisas, só que não deu mais, porque o fogo foi rápido. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, 12 famílias já foram cadastradas no auxílio aluguel e vão receber 300 reais por mês. E num prazo de, no máximo, 15 dias, o dinheiro já vai estar na conta dessas famílias para o pagamento do aluguel. Agora, eles querem reconstruir as moradias. Erguer a cabeça e fazer a nossa casa de novo. Tem que ter essa esperança. Sim, com certeza. As doações são feitas nesta igreja católica, que fica na Compensa 2. Quem quiser ajudar, pode ligar para um desses números que aparecem no vídeo. O motorista de uma picape morreu em um acidente na BR-319. Foi no quilômetro 40. Ele seguia para Porto Velho e vinha de Boa Vista. Quatro passageiros estavam no carro e ficaram feridos. Eles estão internados no hospital de Humaitá. Vai ser aberta hoje uma exposição que conta a história de um dos mais antigos tripas do boi caprichoso. Marquinhos Azevedo. Ao vivo de Parintins, o repórter Tadeu de Souza acompanha e mostra para a gente os detalhes. Boa noite para você, Tadeu. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Com recursos da Secretaria de Estado da Cultura, o projeto ProArte realiza nesta noite aqui em Parintins uma exposição que vai ser aberta a partir das 19 horas e 30 minutos sobre a trajetória de um dos itens mais antigos do Festival Folclórico de Parintins. O ex-tripa do boi bumbá caprichoso Marquinhos Azevedo. A exposição acontece aqui na área externa do bumbódromo e o Marquinhos, ele não fez a pena, não confeccionou apenas o boi bumbá caprichoso. Por dois anos, ele confeccionou também o boi bumbá garantido, não é isso, Marquinhos? É verdade, Tadeu, é verdade, meu povo do Amazonas, meu povo de Manarro, de Parintins, é verdade. Hoje eu sou considerado tripa do festival por participar dos dois boi, tripa oficial de garantido e caprichoso dentro da nossa arena do bumbódromo. E eu fico feliz, Tadeu, de ter essa oportunidade de mostrar para Parintins e para o Amazonas o meu trabalho que eu estou fazendo há 26 anos como tripa e também como artesão de confeccionar os boi de arena do caprichoso e também do garantido dois anos. Ok, olha, aqui está também, Marcela, os alunos da Escola de Artes, irmão Miguel de Pascale, que é a Escola de Artes do Caprichoso. Eles vão fazer uma canjazinha bem rápida aqui para a gente, vamos lá, 3, 2, 1... Legal, volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Tadeu de Souza, que lindo, que lindo ver aí o pessoal do Caprichoso tocando. Bom, e lá na ilha, os fiéis católicos fizeram também homenagens à Nossa Senhora do Carmo nesse fim de semana. A tradicional procissão percorreu as ruas do município. Romeiros de todas as regiões da Amazônia estiveram ontem em Parintins participando da procissão solene de encerramento dos festejos da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo. A procissão saiu da catedral por volta das 17 horas e 30 minutos. A polícia militar estima que 70 mil pessoas participaram da procissão, que manteve o trajeto de todos os anos. Um dos momentos mais emocionantes da procissão de encerramento da festa de Nossa Senhora do Carmo foi a homenagem dos portuários à queima de pobres que tradicionalmente acontece aqui durante a passagem da imagem da padroeira dos palitinenses. A queima de fogos durou mais de 20 minutos. Os católicos ornamentaram o local onde ficou o Andor da Santa durante a homenagem dos portuários. Por volta das 19 horas, a procissão chegou à catedral do Carmo, onde foi celebrada uma missa solene. Após a celebração, aconteceu também o encerramento da parte social da festa. Com essas lindas imagens lá de Parintins, da festa de Nossa Senhora do Carmo, as imagens do Yuri e do Henrique, a gente se despede. Amanhã a gente volta às 18h15. Até lá! Tchau! 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 Tchau!